O Expresso lançou mais um guia pela estrada fora, desta vez dedicado às estradas do Porto e Norte do país. Em antecipação ao que pode encontrar, damos-lhe a conhecer alguns pontos de paragem obrigatória na Nacional 13 que liga Matosinhos à Valença. Quando eu casei, os frangos que vieram já foi daqui. Vou fazer 48 anos de casar e os frangos já foram daqui. A minha sogra veio com uma bacia à cabeça, nas caixinas, buscar os frangos assados aqui a pé e levar a pé outra vez. Para Ilda Cunha, esta já é quase como se fosse a segunda casa. Mais de duas, três vezes na semana. Sempre que é possível, alguma família, sem família, ou eu e o marido, vimos sempre aqui. Adoro, adoro frangos. Acho que não é em lado nenhum melhor frango do que este. E para nós, é a primeira paragem nesta rota pela estrada Nacional 13. Por dia vendemos a volta de 800 franguinhos. Temos Takeaway, temos o Draigo que também fez dois anos. O restaurante existe desde 1963. A casa cheia acontece, por exemplo, quando são 11 horas praticamente, às vezes andamos a limpar, a fazer limpeza, as pessoas aguardam aqui um bocadinho. Neste dia de sol, quando for meio-dia, já não temos mesa. Está tudo cheio e a fila chega lá fora um bocadinho. Não tem aqui aquele povo a perto, não é? Então há pessoas que vêm de noção, de mel gás e também ajuda um bocadinho. A passagem para o porto e tudo e aqui, obrigatoriamente, uma casa de paragem. A viagem continua. Poucos quilómetros separam o salgado do doce e são poucos os que resistem a esta doçaria. A clarinha é nada mais nada menos que um pastel de maçateã recheado com um doce gelo e que é produzido na minha família há muitos anos. Desde os finais do século XIX, inícios do século XX, em que a minha bisavó mais duas irmãs, a minha bisavó chamava-se Clara, começaram a produzir este belo doce, exatamente como um pastel de fã, um pastel de chila. Em 1947, registaram a marca Clarinhas, por semana são confeccionadas cerca de duas mil. É um doce que é mais uma passagem que toda a gente, quem passa aqui por fã, vem de gostar as clarinhas e não só mesmo quem passa por fã. Há pessoas que vêm de propósito mesmo, ao fim de semana, de gostar as clarinhas porque é bom. É um doce muito bom. De fã seguimos caminho e chegamos a um dos locais mais pitorescos, entre Viana do Castelo e Valença, com o Oceano Atlântico como companhia e muito para descobrir, como o Forte da Inso, no momento nacional desde 1910, ou a muralha de Caminha. E se muitos aqui passam de carro, muitos também o fazem a pé, a caminho de Santiago de Combustela. Com 117 quilómetros, a Nacional 13 liga Matosinhos a Valença. É toda uma viagem entre história, preciosidades gastronómicas, paisagens e encantos. É uma das estradas em destaque e mais um guia pela estrada fora do Expresso, desta vez dedicado ao Porto e Norte e que já está nas bancas.